É com grande honra, entusiasmo e enorme expectativa que participamos nesta sublime e histórica cerimónia de inauguração da Agência do Banco Comercial e de Investimentos, neste posto na autarquia de Climano. Esta terra dos bons sinais, esta terra da galinha zandesiana, esta terra do todo, do camarão, da mocapata, mas também das bicicletas e, porquê não, esta terra de cidadãos e munícipes trabalhadores e com enorme força para o desenvolvimento e recuperação do nosso tecido empresarial. Em nome do Conselho Municipal da cidade de Climano, dos seus munícipes e em meu nome pessoal, dirijo-me em primeiro lugar à Vossa Excelência, Senhor Presidente da Comissão Executiva do Banco Comercial e de Investimentos e a todos os convidados aqui presentes por este ato corajoso, humilde, hospitaleiro e acolhedor que tem um lugar neste posto administrativo. Há menos de dois anos, o problema das agências bancárias e das ATMs na autarquia de Climano era um problema crónico. As bichas, ou filas, como outros preferem dizer, eram o pão nosso de cada dia. Lembro-me, como se fosse ontem, das várias conversas que tivemos, quer em Maputo, quer aqui na nossa autarquia, onde fizemos notar a direção executiva deste banco, do sofrimento dos munícipes, dos empresários, mas também dos turistas e outros visitantes e as dificuldades que enfrentavam quando quisessem aceder aos seus próprios recursos financeiros. Recordámos, como ontem, as palavras de esperança que nos deram ao afirmar que esta situação mudaria brevemente. O que não esperávamos era que este mapa se alterasse em tão curto espaço de tempo. em apenas dois anos, a bancarização da economia da autarquia de Climano é uma realidade visível. Só nesta avenida, Júlio Zinherer, temos mais de seis ATMs construídas e montadas em menos de dois anos. Isto significa progresso, isto significa determinação e é deste tipo de bancos, é desta forma de trabalhar que nós gostaríamos que outros bancos também tivessem. lembro-me no mês de dezembro, quando uma parte considerável da direção do BCI visitou a nossa autarquia, que viemos para este local. Não acreditávamos que em menos de um mês as obras estariam prontas, estariam na condição em que estão. Caros empresários, empresários munícipes, a cidade de Climano vive hoje tempos de recuperação económica, social, cultural e histórica. O esforço da reabilitação do património histórico em todos os bairros municipais e da reconstituição do nosso acervo histórico fazem com que os munícipes desta autarquia respirem um novo ar de otimismo e de esperança. Queremos, de mãos dadas, abraçar a mais iniciativas como estas do BCI, que colocarão definitivamente Climano e, porquê não, a província da Zambésia no mapa económico do nosso país, mas também da região austral da África. Neste dia em que testemunhamos a inauguração desta Agência do Banco Comercial de Investimentos, queremos contar com o vosso apoio nesta epopeia da restauração da economia da nossa cidade, em tanto que capital da província da Zambésia. Está de parabéns o BCI, está de parabéns os funcionários e a direção, mas também está de parabéns o nosso governo provincial e a outros níveis por termos juntos dado o necessário calor e o apoio para que este sonho pudesse se materializar. A terminar, permitam-me trazer ao de cima os dados apresentados na entrevista concedida pelo Presidente da Comissão Executiva, publicada no Semanário Savana, no dia 29 de janeiro de 2016, na página 2 do Savana e Vento. Passo a citar, o BCI passou de 90.238 clientes em 2007 para 1.285.121 em 2015, com um aumento de mais de 1,324%. O número de colaboradores, continua a citação, passou de 715 em 2007 para 2.990 em 2015, correspondente a mais de 318%. Neste mesmo período, as agências passaram de 41 para 193, um incremento de mais de 368%. As caixas automáticas, Volvo ATM, passaram de 85 para 589, ou seja, mais de 593%. Os terminais de pagamento automático, Volvo POS, passaram de 882 para 8.646, correspondente a mais de 880%. Estes números dizem o que é o BCI. Estes números mostram o espírito empresarial que move os funcionários e os dirigentes do BCI. Como se tem dito, quando eu for mais velho, gostaria de trabalhar e de fazer parte de uma equipe tão inovadora como esta do BCI. Parabéns. 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 Obrigado por assistir.